Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 30 de agosto de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Nos vídeos anteriores estávamos trabalhando com o algoritmo DES e prosseguimos aqui, vamos evoluir com esse algoritmo. O DES é o algoritmo Data Encryption Standard. Ele foi padronizado pelo NIST desde a década de 70 e até a década de 90, foi o algoritmo padrão para cifras na internet, para comunicação segura na internet. Hoje ele já não é mais recomendado, ele tinha uma força de chave 2 elevado a 56, porque a chave dele é 56 bits. O que levaria aproximadamente 20 horas para resolver em um supercomputador que processa 1 trilhão de chaves por segundo. De fato, na década de 90, houve ali a quebra do DES, da criptografia do DES, com uma supermáquina, um supercomputador para fazer isso. Hoje, possivelmente, isso pode ser quebrado em um tempo muito menor. Só que ficou o seguinte, houve ali uma, naquela época mesmo, houve uma discussão em como melhorar esse algoritmo DES para ter uma sobrevida. Por que seria interessante fazer o DES durar mais tempo? O interessante é que, naquela época, como a internet já estava expandindo com a World Wide Web, já funcionando muito bem, o DES gera um algoritmo bem implementado na parte de hardware também, e nos sistemas operacionais, navegadores. Então, reaproveitar o DES ali seria interessante, principalmente na parte de hardware, porque você poderia utilizar o mesmo chip, utilizando várias chaves diferentes. Então, houve um primeiro teste aí, chamado DOUBLE DES. Ele já foi utilizado e já foi removido. Eu vou mostrar para vocês. Já foi testado e não foi aceito. O DOUBLE DES, ele teria uma força de chave de 2 elevado a 112. Mas, ele tinha um problema. Era possível fazer um ataque sobre ele, que a gente vai verificar agora como que era possível fazer esse ataque. Vou carregar aqui o Open Board para ilustrar melhor. Então, imagine o seguinte, nós temos aqui o processo... Vamos imaginar o algoritmo DES primeiro, né? Então, vamos imaginar aqui o algoritmo DES. Nós temos o processo de... Encrypt. E o processo de decrypt. Criptografar e decifrar. Encryptar e decryptar. Vamos ver o que acontece. Imagine que eu tenho um bloco aqui. Um bloco B, em texto puro, de uma mensagem qualquer. E esse bloco eu vou criptografar no DES. Então, eu tenho aqui a chave de 56 bits. Tenho o algoritmo DES. Encrypt. Passo esse bloco para o DES. E como resultado aqui, eu tenho o Blin. Se eu quiser fazer o processo inverso, decifrar o que tem aqui, o bloco B eu passo com o DES decrypt. Pego a mesma chave, aplico também ao DES. E como resultado, eu tenho o bloco em texto plano. Bom, vou fazer uma anotação aqui para a gente compreender melhor. Então, seria isso aqui, Blin, ou seja, o bloco cifrado é igual a o DES em crypt, com a chave e o bloco em texto plano. O bloco em texto plano eu posso obter com o DES decrypt, decifrando, com a chave e o bloco linha cifrado. Então, esse aqui é o processo de cifra e de escritografia do algoritmo DES. O double DES, como que seria? O double DES seria assim. Vamos desenhar aqui também. Então, o double DES funciona da seguinte maneira. Então, imagine que eu tenho uma mensagem qualquer aqui, e eu pego um bloco B para cifrar. Então, eu tenho o bloco e tenho uma chave. O que acontece agora é que essa chave de 112 bits, agora ela é quebrada em duas chaves. Ela é quebrada em chave 1 e chave 2. São duas chaves. E aqui nós temos o algoritmo DES em crypt a primeira parte. Primeira parte, eu uso a primeira chave. O resultado em cima desse bloco, eu faço o DES em crypt de novo, agora com a segunda chave. E como resultado, eu tenho o B' aqui, que é o meu bloco cifrado. O processo inverso, eu aplico o DES decrypt com a chave 2. O resultado, eu aplico o DES decrypt com a chave 1. E aqui eu consigo obter o meu bloco decifrado. Então, esse seria o funcionamento do DOBLED, se ele fosse utilizado. Vamos ver o problema com ele. Então, passando aqui em notação, fica mais fácil a gente compreender. Vamos ver aqui. O meu B' é igual ao DES o DES decrypt do K1, com o DES decrypt do K1, com o DES decrypt chave 2 e o bloco cifrado. Então, esse aqui é o processo de cifra e de cifra do DOBLED. Onde que está o ataque? Existe um ataque chamado ATAQUE do ENCONTRO DO MEIO, que é o MEET IN THE MIDDLE. Não tem nada a ver com o ATAQUE do HOMEM INTERMEDIÁRIO. Na verdade, é um ataque e é outro ataque. Esse ataque é simples. Ele explora isso aqui. Digamos que eu posso encontrar no meio do processo aqui, de uma cifra para outra, sabendo uma informação bem simples, que é... Eu posso cifrar, que é o processo DES normal, vou fazer X aqui. X é igual a DES encrypt K1 com o bloco e o Y é igual a DES decrypt K2 e o B'. Se eu tiver o B ou o B', os dois, o B e o B', eu consigo dizer o seguinte, que X é igual a Y. Se X é igual a Y, isso quer dizer o seguinte, eu posso pegar o bloco cifrado com K1 e eu tenho X. Ou eu posso pegar o bloco cifrado, decifrado com K2 e eu tenho Y. O resultado dos dois é X igual a Y. A partir daí, naquela época, nós tínhamos ali muitos ambientes já trabalhando. Digamos que fosse ali alguma coisa já conhecida. Por exemplo, o bloco já fosse decifrado antes, a chave já fosse conhecida ali dos atacantes e adicionando uma segunda chave ali, você poderia fazer esse ataque. Bom, de alguma maneira ali, migrar do DES para o Double DES, você deixava uma brecha ali em que era possível fazer esse ataque. reduzindo aí até para 2 elevado a 56. Ou seja, voltar ao que era antes. Voltar ao que era antes, porque se você consegue fazer um brute force, se você tem metade de uma cifra resolvida, você poderia fazer um brute force na outra metade e você teria o 2 elevado a 56, que daria a mesma coisa. Visando não utilizar, então, o Double DES por causa do ataque. Lembrando que é o Meet in the Middle aqui, né? Então, visando isso aqui, foi abandonado. E passou-se, então, a implementar um novo algoritmo, que é o Triple DES, que foi o mais aplicado na década de 90 e na década de 2000 também foi muito utilizado. Então, alguns servidores devem utilizar esse Triple DES até hoje. O Triple DES, a gente pode pegar aquele mesmo documento. É um processo feito em 3 partes, ao invés de 2 partes, que nem o Double DES. Vamos abrir aqui o DESFIPs. É a última documentação do DES. E aqui é o final, aqui nós temos ele chamado de... Aqui está a descrição do DES, normal. Ele é chamado de Triple Data Encryption Algorithm, ou seja, é o Triple DES. Aqui está detalhes do Triple DES, tá, tá. Mais detalhes, o que eu quero é essa informação aqui, olha só. Eu tenho a minha informação, que é encriptada com a chave 1, decryptada com a chave 2 e encriptada com a chave 3. E para decifrar ele é deequipitado com a chave 3, encriptado com a chave 2 e deequipitado com a chave 1. Então, entrada e saída, input e output. Então, aqui nós temos o processo de decifra do Triple DES. Existem duas versões do Triple DES. Você pode usar o de duas chaves, que tem uma força de 2 elevado a 112. Ou você pode usar o de três chaves, que tem a força de 2 elevado a 168. 112 porque são duas chaves de 56 bits e 168 porque são três chaves de 56 bits. Como que funciona o de duas chaves? O de duas chaves é o seguinte, eu vou desenhar aqui o Triple DES, acho que é melhor da gente compreender. O Triple DES funciona assim, você tem uma mensagem qualquer e você precisa cifrar um bloco. Aí você tem a tua chave, vamos fazer aqui. Então, você manda para o DES. Encrypt, você manda a chave 1. O resultado, você faz o DES decrypt, que é decifrar, você aplica a chave 2. E no terceiro passo, você tem o DES decrypt, e você aplica a chave 1 de novo. E como resultado, você tem o B'in. Processo inverso, fácil, né? Só o contrário de cima, aqui nós temos a chave 1. E aqui nós temos o DES decrypt. O resultado, nós mandamos para o DES encrypt, para criptografar, com a chave 2. O resultado, nós mandamos para o DES decrypt, para decifrar, com a chave 1 de novo. E aqui nós temos o B, o bloco decifrado. Esses seriam os passos para uma chave de 112 bits, né? Então, essa chave aqui seria uma chave, a chave de 112 bits, você tem K1 e K2. Agora, vou fazer em vermelho aqui, seria a chave de 168 bits. Em 168 bits, você tem o K3 aqui. Então, aqui nós temos uma chave de 168 bits. Como que seria? No lugar do K1, aqui é o final. Aqui é o final, nós teríamos o K3. No lugar do K1 aqui, opa! É, tá certo, o K1 aqui no início, nós teríamos o K3. Beleza? O K3 é isso aí. É a implementação três vezes do algoritmo DES. Tem o EDE, e o DED é a cifra. Eu posso dizer assim, né? Aqui, tanto de duas chaves, como três chaves. Se eu tiver o EDE, encrypt, decrypt, encrypt, é a cifra. E o DED é igual a decifrar. Ok? Bom, pessoal, por que a chave de 112 bits? Vamos fazer aqui um... Eu vou deixar essa explicação no próximo vídeo, se vocês puderem acessar lá, eu apresento com mais detalhes, porque 2 elevado a 112 é mais forte. É uma criptografia mais forte, muito mais difícil de quebrar. Obrigado, até o próximo vídeo.